Nós vamos ver agora duas histórias que comprovam que o ensino vai além de qualquer limitação. Antes de saber mais de perto das duas histórias que vão fazer parte desta reportagem, nós vamos conhecer este homem. Trata-se de Louis Braille, o francês que aos três anos ficou cego, mas que durante a vida adulta ajudou a aprimorar um sistema de escrita para deficientes visuais, que ficou conhecido como Braille. Silvana é professora de educação especial e há 20 anos recebeu um desafio, conseguir alfabetizar uma aluna cega. Eu recebi uma aluna já com uma idade bem elevada, tinha já mais ou menos os seus 18 anos, 17 anos, e não conseguia fazer nada com ela, porque ela não enxergava e eu não sabia o que fazer. E eu ficava triste de ver que todo mundo conseguia fazer, conseguia enxergar, conseguia participar de tudo e eu não sabia nem o que fazer com ela. E eu vendo aquilo, aquilo me incomodava. Aí eu colocava para fazer bolinha de papel crepom. Mas aí todo dia fazendo bolinha de papel crepom, coitada, né? Haja bolinha de papel crepom. Aí eu peguei e falei assim, não sei se não está certo, mas também não sabia nada, nada. E nem negócio de Braille, né? Não tinha ideia. Foi através desta revista, a Benjamin Consté, que a professora conheceu o Instituto, que é referência no ensino de Braille no Brasil. Lá estava a alfabetização em Braille, para crianças cegas, né? Aí eu peguei e liguei, perguntei quanto que era o curso, onde que era direitinho. Aí me falaram que era no mês das férias, que o curso era gratuito, e que era uma semana e que dava o certificado de 40 horas. A hora que eu cheguei lá e vi que os cegos eram capazes de fazer tantas coisas, que eu vi que cego namorava, que cego pegava ônibus, que cego tomava cerveja, que cego saía. Eu fiquei maravilhada com aquilo. E fiquei com dó de ver a minha aluna na situação que ela estava chegando até 17 anos, daquela maneira, simplesmente passando de sala em sala, fazendo bolinha de papel que é bom, e vendo tantos cegos ali felizes. Já já vamos conhecer mais de perto a história da professora Silvana, e como ela mudou a vida da aluna Ingrid. Porque antes nós vamos entrar na vida deste casal, o Maciênio e a Amanda. Eles são completamente apaixonados e gostam de trocar gestos carinhosos sempre que estão juntos. Mas o que ninguém percebe olhando à distância é que ambos são surdos. E na história deles, uma professora de educação especial também fez toda a diferença. Por isso, entra em cena a Edilaine, uma mulher apaixonada pela língua brasileira de sinais. Na casa dela, o estudo para evoluir os conhecimentos sobre Libras é constante. Os livros que tratam do tema estão por toda a parte. Eu digo assim, que são as mãos que falam ou os olhos que escutam. Porque é através dos olhos que eles escutam cada gesto, cada detalhe, cada sentimento que a pessoa está transmitindo para eles. Não é uma língua tão fácil. Porque, como a Libras só tem aqui no Brasil, ela não é uma língua universal. E o que ela precisa? O que ela exige? Dedicação e empenho. Só isso. Se dedicando e tendo o empenho, qualquer pessoa pode aprender a língua de sinais. A língua brasileira de sinais foi instituída na época da monarquia no Brasil, quando Dom Pedro I convidou o francês Edouard Rouet para compartilhar os seus conhecimentos com os deficientes auditivos do Brasil. A língua de sinais usada hoje por aqui é uma evolução do que se usava naquela época, mais ou menos como aconteceu com a língua portuguesa. A Libras não é universal, ela é brasileira. Então, nós temos aqui a nossa língua brasileira de sinais, iluminada Libras, e dentro dessa língua brasileira nós temos o regionalismo. Puxa, então ela é diferente de uma região para outra dentro do Brasil. Exatamente. Bem diferente, igual a língua portuguesa. A gente pode pegar um paralelo, por exemplo, a mandioca, que num lugar é mandioca, num lugar é aipim, no outro lado é macaxeira. Quer dizer, você pode dizer a mesma palavra de formas diferentes dentro da língua brasileira de sinais, em regiões diferentes do país. Sim, porque cada sinal numa região é diferente. O ponto de articulação, a posição da mão, a articulação da mão é diferente em cada região. Se torna um sinal diferente, mas com a mesma palavra. Ele já, o pessoal já, o Macienio já bolou um sinal para o programa e para mim, não é? Sim, foi, sim. Então, o surdo é a única pessoa que ele pode dar um sinal para o ouvinte. Então, ele já fez um sinal para você e fez um sinal para o programa. Bem na hora. Bom, o sinal do bem na hora, como é? O sinal do bem na hora é o bem na hora. Além do sinal do bem na hora, eles também já têm um sinal para mim. Exatamente. Então, o seu sinal é... Repórter. Repórter que tem uma pintinha. Ele tem a marca, né? Então, é um repórter que já tem a marquinha. Então, onde encontrar o Flávio... Muito bem. Então, agora eu sou o repórter da pinta. Muito bem. Daqui a pouco, vamos conhecer a história de amor entre o Macienio e a Amanda. E também os primeiros passos da futura professora Ingrid. Nós vamos conhecer agora a história da Ingrid. Gente, eu chamo a sua atenção para essa história. Aos 21 anos, ela enxerga muito pouco e corre o risco de perder completamente a visão. Mas, com uma ajuda especial, ela é a prova viva de que os sonhos não têm limites. Silvana buscou de todas as formas os conhecimentos necessários para alfabetizar uma luna cega. Após conhecer o braile, ela mudou a vida de muitas pessoas. E uma dessas vidas que foram transformadas foi a da Ingrid. Aí eu expliquei para um monte de gente, um monte de professores, que eu tinha essa luna e muitos deles se comoveram demais. Pediram para me trazer, levar ela lá. Aí eu voltei para a Buritama e levei essa luna para lá. Eles viram ela, analisaram ela e viram como eu poderia estar trabalhando com ela. Ela precisava do braile, mas ela era capaz de muitas coisas ainda. E eu fui ajudando ela. Ela tinha uma birra de matemática terrível. E aí a gente foi junto, fui ajudando ela, ensinando sinais para ela do sinal de mais, do sinal de menos, sinal de chave, sinal de cochete. Porque tem o sinal à tinta e o sinal em braile de todos esses sinais de matemática. E também fui aumentando e fui lá na sala explicar para os professores dela como ela conseguia entender isso. De que jeito que tinha que fazer para ela poder enxergar essas contas? Que ela era capaz, mas desde que eles colocasse fontes mais fortes, maiores, para ela poder resolver esses exercícios. Eu consigo enxergar o canetão, consigo escrever. Só que se eu escrever por muito tempo, a minha vista cansa. Então eu não posso forçar muito também que eu fique com dor de cabeça. Isso aí não funciona tanto. Eu consigo ver um determinado tamanho de fonte ampliada no computador, tanto que eu uso em algumas disciplinas da faculdade. Por exemplo, latim. Eu uso o ledor de tela também, só que eu não tenho um sintetizador de voz para latim. Eu tenho para espanhol, que é a minha língua estrangeira. Então em latim eu amplio a fonte para fazer as atividades que eu tenho as tabelas. E às vezes eu uso o canetão também para escrever, às vezes preciso fazer alguma prova. Mesmo tendo baixa visão, a Ingrid precisou aprender o braile, já que existe o risco dela um dia ficar completamente cega. Por enquanto a jovem consegue enxergar, mesmo que de maneira limitada e com o auxílio de lupas. O que você está conseguindo enxergar em relação a mim agora? Eu vejo que o seu cabelo é escuro, não é comprido, não é grande até o ombro ou até a orelha, por exemplo. Ele é curto, ele é escuro, mas eu não consigo identificar a cor, se ele é preto ou se ele é castanho. Mas eu consigo ver que você tem a pele clara e a cor da roupa. Você está usando roupa, às vezes é um pouco difícil especificar a cor, mas eu acho que é azul escuro, é uma cor escura. E está de calça jeans escura também. A baixa visão não impede que a Ingrid tenha sonhos. Um deles era passar em um vestibular e numa universidade pública. Isso ela já conseguiu. A jovem é aluna do primeiro ano de letras da Unesp de Rio Preto. Eu decidi cursar letras quando eu tinha 14 anos. Eu fiz curso de espanhol em Birigui, fiz no céu. E a minha maestra foi muito atenciosa comigo todos os anos e eu falei, Nossa, é isso que eu quero estudar, quando eu tive aula com ela. E eu decidi estudar numa universidade aqui da região. Mas eu descobri que quando eu ia me formar em 2015 não tinha mais o curso de letras. Então eu falei, não, eu quero uma estadual. E como é que foi para você passar? Foi outra agonia, digamos, porque eu falei, nossa, como vai ser lá, né? Aí a minha mãe ficou meio preocupada, né? Uma situação nova, Rio Preto é uma cidade grande. E aí eu falei, mãe, deixa eu tentar. Se não der certo, eu volto, né? Aí fui, me deparei com alguns obstáculos, porque eu fui a primeira graduanda com algum tipo de deficiência, principalmente a questão da deficiência visual. E eu encontrei um... O coordenador do curso de pedagogia me procurou. Ele faz parte do núcleo de inclusão, o Júlio. E ele falou, não, a gente sabe do Instituto dos Cegos e eu vou entrar em contato com eles. Eles me deram um pouco de orientação em mobilidade também, da moradia até a faculdade que é perto. Então, todas as necessidades, eles me ajudam lá. Agora a Ingrid precisa estudar e muito, já que o próximo objetivo dela é se formar e dar aulas de ensino especial em cursos de nível superior. Bom, a Silvana e a Ingrid estão aqui batendo bom papo, mas, Ingrid, eu queria pedir para você escrever o meu nome em braile. Pode ser? Pode. É Flávio, F maiúsculo, tem acerto no A. Tá bom, vamos lá. Primeiro o sinal de letra maiúscula, aí depois o F, o L, o A com acento agudo, o V, o I e o O. Flávio, professora, tá certo? Certinho. Ingrid, mostra para ele se você tivesse que apagar a letra O. Como que você apagaria? Aí eu teria um espacinho, tá vendo? Para ir para o lado. Isso. Aí eu tenho que apagar para o dedo mesmo, porque ele forma um relevo, né? É só fazer um pouco de força e aí apaga. Esse relevo desaparece. Sim, que é o problema que acontece com a caixa de remédio, sabe? O relevo dele é muito fraquinho, eu acho que talvez por causa do peso ou papelão, não sei. Entendi. Faz o O de novo. Tudo certo, professora? Certíssimo. Parabéns, querida. E mesmo se tornando amigas, a alma de professora especial da Silvana permanece sempre presente. O quão importante foi para você a Silvana? Ah, me ajudou muito, né? Tipo, não só nessa questão de matemática, mas conselho, eu acho. Toda a experiência que ela teve, tudo que ela pôde me apresentar nesse aspecto. E a questão da amizade, claro. Para mim é um orgulho ver ela do jeito que está hoje e hoje eu acredito que ela vai avançar muito além do que eu imaginava e do que eu esperava. Então eu dou os parabéns para ela e sou muito orgulhosa por ter feito parte da vida dela e ela da minha também. Hoje nós somos grandes amigas, além de ser professora e aluna, né? Que viramos amigas hoje.